doze índices brasil trazendo o disco mais polêmico da internet chavone so tell me tell me pressagem nova e pra vocês ok disco zerado assim foi liberado o link do disco no site um de nossos clientes a garantir o disco e com autorização do cliente a gente vai fazer uma gravação que pra vocês estão com dúvida quanto à qualidade da gravação do disco ok vou gravar um pedacinho pra vocês tá então chavone so tell me tell me pressagem nova e gravação de ótima qualidade zeladinho em mais um cliente ficando feliz doze índices brasil e aí 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 e aí